De volta com diversidade, como mostramos no bloco anterior, a TV Itarara levou todos os prêmios na mostra Tropeiros de Telejornalismo no Comunicurta. A melhor reportagem em júri oficial foi da Lívia Moraes com a série Campina Grande, 150 anos, linguagem campinense. Melhor texto e menção honrosa, prêmio Luiz Custódio de Foco e Comunicação para Diego Araújo, com irmãos Calisto. Prêmio Luiz Custódio de Foco e Comunicação e Melhor Cinegrafista, Hermano Júnior, Anderson Leal e Luiz Cláudio com Samba de Coco em Queimadas. E prêmio Melhor Reportagem, júri popular Sandro Mangueira com Jacaré do Açude Velho. Ele que está aqui com a gente, né? Sandro, fala um pouquinho sobre a produção dessa matéria. Essa matéria teve produção minha, contou com a ajuda também da equipe aqui, Carla fez algumas sonoras, a irmã também ajudou com a narração. E a ideia da matéria surgiu de explicar como é essa história do jacaré, né? Todo mundo já comentava que existia um jacaré, se era verdade ou se não era verdade. Mas eu lembro, quando era criança, de solenidades que jogaram jacarés no açude e tudo mais. Eu conhecia já o Roberto, que foi entrevistado, que foi responsável por jogar, colocar esses jacarés no açude. E eu queria explicar um pouquinho o porquê de ter esses animais no açude velho. E também como ele se tornou uma lenda na cidade, né? Como influenciou em produções culturais, artistas aqui da cidade. Verdade. Então, olha aqui o seu prêmio. Parabéns, hein, Sandro? Tá certo. Obrigado. Detalhe, gente. Sandro foi recém-contratado da TV, é recém-contratado da TV Itararé. E está em estado probatório ainda, mas olha, com a comprovação dessa... Acho que já foi aprovado, né? Vamos assinar a sua carteira. Parabéns, Sandro. Parabéns, Sandro.